Nós estamos no drive-thru aqui dos bombeiros em Dourados e você vai ver essa reportagem. Olha só, um trator pulverizador que foi disponibilizado por uma concessionária de maquinários agrícolas para a Prefeitura de Dourados. E com isso, eles estão avançando nesse processo de descontaminação em várias áreas públicas de Dourados. Foi uma parceria entre a Comid e a Prefeitura de Dourados, uma das concessionárias que mais vendem produtos agrícolas aqui no sul do estado. Uma parceria muito bacana nesse momento de pandemia. Todos contra o coronavírus. Estamos no pátio de uma das maiores concessionárias de máquinas agrícolas do sul do estado. Com sede em Dourados, a empresa tem cadastrados mais de 1.500 clientes, produtores rurais. Em tempos de pandemia, o agronegócio segue firme. Mas a Comid, fazendo valer o lema de que se o campo vai bem, isso reflete na cidade, decidiu ajudar nas ações de combate ao coronavírus. Numa parceria com o município, a empresa cedeu um trator pulverizador como esse para auxiliar nos trabalhos de desinfecção de várias regiões de Dourados. A gente teve essa oportunidade e considerou que poderíamos ajudar no combate à Covid-19 como uma ação social. A gente faz várias ações sociais ao longo do ano, com várias instituições. Vamos manter esse ano todas as que a gente já fez nos outros anos e estamos fazendo mais essa também, em parceria com a Prefeitura, para ajudar na sanitização das áreas públicas. Por meio de um termo de excedência temporário, até durar esse período crítico da pandemia, o maquinário de propriedade da iniciativa privada vai atender as ações do poder público. Com a parceria entre a concessionária de maquinários agrícolas e a Prefeitura, foi disponibilizado esse trator pulverizador. Ele tem capacidade de armazenagem ali, olha só, de 600 litros de hipoclorito de sódio. É um produto químico utilizado nesse processo de descontaminação de áreas públicas aqui em Dourados, nesse momento de combate ao novo coronavírus. A área de abrangência dele é de até 5 quilômetros. Com isso, você utiliza menos produto químico e a área para poder ser atingida é muito maior. O público e o privado de mãos dadas para vencer um inimigo em comum. O maquinário hoje realiza a desinfecção de toda a área do drive-thru na sede do Corpo de Bombeiros, em Dourados. Perceba que, diferente dos caminhões pipa que o município vinha utilizando nesse processo, o trator pulverizador utiliza menos produto e o alcance na hora da aplicação é bem maior. O operador da máquina, servidor público do município, há mais de 30 anos, diz que o trabalho passou a ser padronizado e muito mais ágil. O caminhão joga muita água, né? Tem muito desperdício da água, né? No caos. É perdido, é muito produto. Exatamente. O trator, ele pulveriza. Ele sai em neve, em forma de neve. Com essa parceria, o município quer chegar com as ações de descontaminação em várias regiões e conter o avanço do coronavírus em Dourados. Tchau, 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 tchau